O tabagismo é a principal causa evitável de mortalidade. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para conversarmos um pouco mais sobre os riscos associados ao tabagismo, aos novos dispositivos de fumo e dicas e orientações para quem tem pensado em parar de fumar, nós convidamos hoje dois colegas médicos e especialistas, um oncologista e um pneumologista, para conversarem um pouco mais com a gente. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar pedindo para que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouco da história de vocês e como vocês vêm atuando hoje aqui em Blumenau. Eu sou o Rogério Nath e Vicente. Eu sou de São Paulo, estou aqui em Blumenau desde 2008. Minha formação médica foi toda lá em São Paulo, clínica médica e pneumologia. E desde 2008 eu estou trabalhando mais na parte de pneumologia mesmo. Trabalhei um tempo no Hospital Santa Catarina como médico plantonista de pronto-socorro, como pneumologista, médico intensivista. E hoje eu estou mais como médico pneumologista e como gestor médico ali na administração do hospital. Também atendo na Pumoclínica, com consultas pneumológicas e um aprendizado aí sempre. A gente vem de São Paulo e em busca de qualidade de vida encontrei muito aqui. Que bom! E obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, eu sou o Cristiano Hansen. Eu sou médico oncologista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Blumenauense, eu nasci em Blumenau, mas não cresci aqui. A formação médica eu complementei em São Paulo, então sou médico internista pela Universidade Federal de São Paulo e oncologista pelo Hospital de Câncer, a Secamargo, Câncer Cente, em São Paulo. Integro a Unimed desde 2017, quando eu vim para cá como médico cooperado. Atuo na rede privada como oncologista e também integro o corpo clínico do Hospital Santa Isabel. Atendendo ali naquela instituição alguns pacientes oncológicos pelo Sistema Único de Saúde. É um prazer estar aqui também. Ah, que bom! É bom ter vocês aqui. As pessoas geralmente associam ao tabagismo ao câncer de pulmão, mas a gente sabe que ele é associado a muitos outros tipos de câncer, né? Qual que é a relação direta do tabaco em relação ao câncer? Então, desde os anos 50, existe essa associação bem definida entre o câncer de pulmão e o tabagismo. E naquela época se começou um estudo de corte, que foi um estudo clássico de acompanhamento por mais de 50 anos de médicos ingleses. Foi um estudo conduzido pelo doutor Richard Doe. Então, nesse trabalho, que teve resultados publicados com 20 anos, né? Depois dos anos 50, depois com 40 anos, em 1990, e finalmente resultados finais de 2003, nós vimos que mais de 12 tumores tinham associação clara com o tabagismo, né? Então, alguns que a gente pode citar, e que a minha realidade, infelizmente, do dia a dia de oncologista, além do câncer de pulmão, são os tumores de cavidade oral, tumores da região de cabeça e pescoço, então, incluindo também laringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga. O câncer de pulmão é o mais enfatizado, né? E a gente sabe, desde os anos 50 mesmo, que em fumantes a chance de desenvolver câncer de pulmão é 25 vezes maior do que em não fumantes, né? Mas todos esses outros tumores têm uma sensação clara com o tabagismo. É, só complementar, né? Assim, acho que a gente pensa em cigarro e tumores, essa relação está muito clara hoje em dia, né? E a gente olha para as estatísticas, olha para as porcentagens, mas a nossa mente não é muito boa com porcentagens estatísticas. Especialmente quando a gente vai pensar em decisões pessoais, o dia a dia, né? Então, vamos por assim, você tem quantos conhecidos seus que fumam, Rafa, mais ou menos? Sabe que até não tem muitos, mas alguns, assim, perto que a gente conhece, tem. Não, muitos não, mas não é pouca gente. 200 pessoas no seu relacionamento mais próximo, assim, um número pequeno, e que se for seguir a estatística nacional, 10% dessas pessoas fumam. Então, pelo menos uns 20 tabagistas você deve conhecer. Então, fica mais fácil a gente pensar, a gente entender que, assim, ao longo da vida, né? Desses seus 20 colegas tabagistas, 10 deles vão morrer por alguma doença causada pelo cigarro, tá? E a média de vida dessas pessoas que fumam é 10 anos menor do que a média de vida dos que não fumam. Então, assim, fica um pouco mais fácil a gente entender o impacto do tabagismo no dia a dia. O impacto negativo, né? E quando a gente fala que, ah, tantos porcentos vão ter câncer de pulmão e tal, é um número que chama atenção, mas que não nos impacta tanto. Mas quando a gente pensa nas pessoas que nos rodeiam, e na prática clínica é isso que nos incomoda muito, porque nós temos que lidar diretamente com as pessoas que estão sofrendo o impacto do cigarro, esse número torna uma realidade, né? E aí a gente entende qual o impacto do tabagismo na população geral. Eu lembro que eu ia até questionar vocês, que eu tinha visto um dado, que 50% das pessoas que fumam vão ter algum câncer relacionado ao tabagismo. E é um número bastante alto, acho que é mais ou menos isso que tu colocou, né? É, na verdade, 50% vão morrer de alguma doença relacionada ao cigarro. Ah, tá, tá. Não sei se isso está dito, talvez tenha. Não, eu nem tenho, eu até não ia citar muito, porque eu não lembro a fonte que eu falei a respeito. Não, e tem várias fontes diferentes. Tem fonte que diz que 80% dos tumores de pulmão são causados pelo cigarro, outras que é 90%. Tem variação de acordo com a população que foi estudada, o tempo, então vai ter uma variação. Mas em geral é esse o número, né? Então, não só de câncer, mas de outras doenças, metade vai morrer precocemente por causa do cigarro. É, podendo até contribuir com algum dado epidemiológico, né? Novamente, me reportando ao estudo do doutor Doll, o que eles conseguiram ver, acompanhando médicos britânicos lá, desde os anos 1950, né, dos mais de 50 anos, é que independente da causa de morte, a expectativa de vida é essa que o Rogério trouxe, de pelo menos 10 anos em média abreviada para fumante versus não fumante, na faixa etária entre 45 e 65 anos, às vezes é quando a pessoa está se realizando profissionalmente, em termos familiares, a chance de morte em fumante é três vezes maior, basado nesse estudo, do que não fumantes, né? E conforme a idade vai progredindo, após 65 anos, tem outras causas, não só o cigarro, é um fator de risco importante, que se relaciona, grosso modo, a um terço de todos os cânceres, né? A gente tem que relacionar também a questão não só do tabagismo ativo, mas passivo, né? Então, depois de 65 anos, a chance de morte é duas vezes maior em fumantes do que não fumantes. É, bastante, né? E é isso, a gente conversou agora sobre, começou conversando sobre o câncer, e as pessoas geralmente associam o tabagismo a ter ou não ter câncer, mas a gente vê na prática que a morbidade que o cigarro traz é muito maior por conta das outras condições, né? Doença cardiovascular, da doença pulmonar, e às vezes não é só uma questão do tempo que vai viver, mas com que qualidade que esses pacientes vão viver, né? Quando fumam no longo prazo. Exatamente, e assim, problemas vasculares, pessoas que, por exemplo, necessário a amputação de membro por conta de doenças vasculares causadas pelo cigarro, doenças pulmonares como a enfisema pulmonar, né? O tal do DPOC, que é a doença, que é a bronquite do cigarro, né? O cigarro causa essa doença. É uma das doenças mais difíceis de você lidar nas fases avançadas, né? Alguns pacientes morrem por falta de ar, né? Então, é uma condição muito complexa e ruim de se tratar por todo o contexto, né? E inúmeras outras, né? Doença cardiovascular, como o infarto, o derrame, né? O AVC, são as doenças que mais matam no mundo, né? E o cigarro potencializa essa mortalidade dessas doenças. Aumenta o número de casos, aumenta a gravidade dos quadros, né? E muitas vezes a pessoa não morre por conta disso, naquele momento, mas fica com uma sequela permanente por um AVC, né? Fora outras coisas, como infertilidade, como impotência sexual, outros problemas relacionados ao cigarro que são inúmeros, né? Esse trabalho que o Cristiano falou, ele é importante, né? Desde 1900 eles pegaram os médicos britânicos e falaram, ó, vamos seguir todos esses médicos aqui. Metade deles fuma, metade não fuma, vamos ver como é que vai evoluir. Aí eles viram, foi esse trabalho que conseguiu provar o quanto o cigarro faz mal. Porque até então, surgiam dados aqui, dados ali, ah, faz mal. Pensavam até que o cigarro tinha benefício, né? Tinha um médico que prescrevia cigarro para o paciente no começo da história ali. E esse trabalho foi um grande marco, né? E mais ou menos, não com essa mesma intensidade, é o que a gente vê hoje em dia em relação ao cigarro eletrônico, né? Ah, não é tão ruim, não sei o que. Só que assim, precisou de 70 anos a seguir esses médicos para ver como era mesmo que acontecia. Porque o cigarro eletrônico vai levar um tempo até você conseguir provar por A mais B o quanto ele pode ser prejudicial também, né? O que já é fato, conhecido, e é uma grande, essa é uma grande emeaça em termos de saúde pública, né? Algumas entidades americanas têm trabalhado com adolescentes, é uma grande campanha de conscientização. É que o que parece nítido é que causa dependência, né? E assim, inclusive a nicotina, que é a substância mais estudada em relação à doença da dependência pelo tabaco, ela também é eliminada nesses produtos, nesses dispositivos eletrônicos. E parece até que a exposição à nicotina é mais intensa nesse tipo de dispositivo. Então, uma grande preocupação, como vem crescendo junto ao público jovem, né? Esse tipo de uso, esse tipo de dispositivo, com o risco de dependência a longo prazo. O tabagismo é uma doença que está bem definida como uma doença associada à dependência, né? Então, uma dependência psicológica, uma dependência física, e que é muito importante destacar, inclusive, para tentar ajudar a pessoa com a abstinência, com a sensação desse hábito. É, eu estava lendo isso, que esses dispositivos eletrônicos realmente estão muito na moda. Eu até não conheço tanta gente que fuma diretamente, mas em festa tem muita gente que tu vê usando... Você já está mais idosa, vamos dizer assim, né? Mas em festa, às vezes, assim, que eu vou muito pouco, mas quando eu já fui, ultimamente, eu fui numa festa e me chamou a atenção que tinha bastante gente usando, sabe? Sim, é uma mania entre os jovens. Isso! E o que eu estava lendo é a respeito disso, que 80% dos jovens que começam a fumar esses cigarros eletrônicos vão desenvolver tabagismo numa idade mais adulta, mais avançada. A mãe tem quatro vezes a chance de virar tabagista, o que os dados de hoje mostram, né? E, assim, o cigarro eletrônico, já que a gente entrou um pouco nesse assunto, ele foi... É claro, a ideia, hoje em dia, era uma boa ideia, uma ideia de ajudar as pessoas a pararem de fumar, um dispositivo que fosse menos prejudicial do que o cigarro, já que o cigarro faz tanto mal, etc, né? Esse é o mote do cigarro eletrônico, mas na prática não está funcionando assim. Quer ver um número simples que mostra que não... Está sendo o contrário, né? Porque, assim, 10% da população no Brasil, em média, fuma. As pessoas de 18 a 23 anos, 19,7% fumam cigarro eletrônico. Então, assim, aonde que começa o tabagismo? Na juventude, né? Então, as pessoas estão entrando no hábito do tabagismo ou na dependência da nicotina através do cigarro eletrônico. Então, ao invés de ele ser alguma coisa que ajude as pessoas a pararem de fumar, ele é uma porta de entrada para que a pessoa inicie o tabagismo. Justamente o contrário do que ele se propõe a fazer na teoria, né? Porque, na prática, a gente sabe que a indústria do cigarro tem as suas estratégias. Isso já vem desde o século passado, né? Com a propaganda, com tudo aquilo que eles fazem que incentiva as pessoas a fumar, né? Uma armadilha, né? Infelizmente, que... Coloca como se fosse bonito. Que foi como o cigarro começou também. E era bonito, foi há muitos anos atrás, né? A propaganda é proibida, mas você vê uma imagem e ela já diz mil coisas, né? Você vê um jovem numa luz, que é uma luz meio, assim, esbranquiçada, meio neon, uma coisa meio moderna que lembra um pouco a telefone, luz, né? Assim, tecnologia. Então, começa a associar o cigarro eletrônico a uma geração mais jovem, a tecnologia. É o que está em voga hoje em dia. Então, não é mais o cowboy, né? É o cara jovem que está lá numa hora de mistério, com a fumaça ao redor. Bem vestido, numa situação. Numa festa, tá? Legal, né? Esse... Então, não tem propaganda, mas existem imagens, existem todo o outro lado, uma outra maneira de chamar, né? Os jovens a fumar. Sabores, né? É isso, tem muita coisa associada com sabores que às vezes tiram o gosto do cigarro em si que a gente... Chiclé, né? Aqueles aromatizantes que tem, parecem um docinho, né? A criança veio, é uma criança veio e dá vontade de pegar, né? É assim, o próprio invólucro, né? Desses cigarros e dos favorizantes. É, eu acho que houve um grande avanço, né? Desde 2005, o Brasil integra, através da Convenção de Controle do Tabaco da Organização Mundial de Saúde, esse grupo, ele é país-membro e de lá pra cá foi muito forte, os países-membros têm que proibir realmente a divulgação, a publicidade desses produtos. Mas, realmente, isso que você estava falando, Roger, acontece, é aquele tipo de publicidade subliminar. É, indireta, né? A mensagem subliminar, né? Que acaba seduzindo, principalmente esse público mais jovem. É, que eu acho que tem que ser um foco dos sistemas de saúde, de uma forma muito simples, uma linguagem desse público, né? É, tentar advertir pra esse risco. Porque, uma vez iniciando, realmente não é fácil, né? Então, como todas as formas de dependência, né? Se eu puder até me alongar um pouquinho nesse tópico da questão da dependência. O que a gente já sabe, principalmente em estudos de grupos de psicólogos, né? Um estudo de 1985, do grupo da Carolina do Norte, mostrou que alguns fatores relacionados à capacidade de abstinência do cigarro. Um deles é chamado suscetibilidade. Esse tipo de interação que a gente está fazendo, ela pode permitir o indivíduo perceber o risco de adoecer. Então, o hábito de fumar, às vezes, não é entendido como um vício, né? Ou como uma dependência. Mas a gente sabe que 80% das pessoas que fumam têm dependência nos moldes que um psiquiatra ou um psicólogo definiria. Mas o que os estudos vêm mostrando desde os anos 80, então, o doutor Strescher, ali da Carolina do Norte, mostrou, é que a suscetibilidade ajuda à abstinência. Se o indivíduo percebe que tem um risco de adoecer, e esse tipo de mensagem que nós estamos tentando passar pode ajudar, ele ajuda na abstinência. Mas tem outros fatores, pelo menos três, que nós temos que lembrar. Um deles é a autoeficácia. Esse conceito da autoeficácia é a percepção que o indivíduo tem da capacidade de parar. Então, nada mais é do que a confiança que ele tem nele mesmo. A maioria dos tabagistas não tem confiança que vai parar. Que vai conseguir. E eles acabam desenvolvendo o que os americanos chamam de learned helplessness, que é, numa tradução livre, um fracasso aprendido. Então, por vezes o profissional tenta trazer a mensagem de que aquilo é ruim, de que há muito risco à saúde, à qualidade de vida futura, uma grande chance de morrer 10 anos mais cedo. E a pessoa já sabe disso, mas ela tentou por conta própria, com o auxílio, e não conseguiu, e foi desenvolvendo essa sensação de fracasso aprendido, então, né? Nessa nossa livre tradução. Mas, além disso, tem outros fatores que podem nos ajudar em relação a isso, que é trabalhar a ansiedade do indivíduo. Quanto maior a ansiedade dele, maior é essa percepção de auto-ineficácia, então, né? E o suporte social. E aqui vale lembrar, não somente o encarajamento dos familiares, do paciente, mas também do profissional de saúde. Tem vários trabalhos que mostram que a suscetibilidade ao abandono é maior quando o indivíduo procura o serviço. Pessoas da comunidade que não têm doença dificilmente param de fumar. Mas quando procuram um profissional de saúde, seja para prevenção, por alguma queixa, esse seria o melhor momento para iniciar um diálogo. Falando um pouco mais a respeito desses dispositivos eletrônicos que a gente tem atualmente, que a gente vê os jovens usando muito, o que a gente já sabe de malefício que ele pode vir a trazer? A gente vê que aumenta o caso de... ele irrita a via respiratória, tá? Tem inúmeras substâncias no cigarro eletrônico, muitas das quais a gente nem conhece. Cada dispositivo é diferente do outro, né? Então, quantidade de nicotina que está ali, qual a substância que está... Então, tem substâncias que, sabidamente, são cancerígenas, que a gente não sabe ainda o quanto tempo vai levar para se comprovar que está causando câncer. E de comprovado, assim, tem uma doença gravíssima, que é a EVALI, né? Que, na verdade, é uma sigla para lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico, tá? Que, em 2018, por exemplo, levou 2.700, mais ou menos, jovens para internação, tá? Com óbito de mais de 60 pessoas. É como se fosse uma inflamação do pulmão, né? Causada pelo cigarro eletrônico. Ninguém sabe muito ao certo ainda por que que isso aconteceu, e ainda acontece em alguns casos, eventualmente, né? Mas é uma possibilidade de algumas substâncias que tem nesses cigarros eletrônicos que podem causar, inclusive vitamina E. No cigarro? No cigarro eletrônico. Então, é um... inclusive é um dos... dos componentes que se pensa que pode ser um dos causadores, né? E que a pessoa tem um quadro de insuficiência respiratória, precisa de UTI, de ventilação mecânica, e até com alguns óbitos. Então, é... não é uma coisa inócua, né? Assim, ninguém sabe ao certo quais os totais riscos que ele expõe às pessoas, né? Risco de explosão, né? Que pode acontecer com dispositivo, né? Crianças na Inglaterra, esse ano, já tem mais de 40 internações com hemorragia pulmonar, associado ao cigarro eletrônico. Então, não é uma coisa inócuo, né? Não é um brinquedinho, um dispositivo eletrônico qualquer. Ainda mais que não é uma coisa muito legalizada, né? Aqui no Brasil não tem... é totalmente legal. Então, como é que você vai garantir a segurança de algum... Que colocaram ali dentro. Exatamente. Então... E eu vejo, assim, que além... Claro, agora a gente está falando do VAP, que está muito na moda, né? Esse cigarro eletrônico, mas tinha aqueles narguilê, essas outras coisas. Que eu acho que além da questão da lesão pulmonar, também o ato de ficar passando de boca em boca, a gente está numa fase onde tem muitas doenças virais, também não seria o adequado, né? Tem os seus riscos, né? E a questão da exposição à fumaça, além de ser um irritante para a via aérea, com risco de doenças do aparelho respiratório, tem certamente ali na fumaça do tanto do narguilê, não só como do cigarro clássico, substâncias cancerígenas, isso é fato, né? E são dezenas de substâncias que a longo prazo a gente vai ter que apurar o efeito disso. E uma grande dificuldade é fazer estudo em relação a isso. Porque eu mencionei anteriormente um estudo em inglês de médicos que foram acompanhados lá desde os anos 50. Mas fazer estudo com algumas coisas que são estigmas, né? São mais complexas. Então, é muito difícil a gente conseguir reunir uma evidência clara de associação com risco de câncer e outras doenças nesse tipo de hábito menos comum, né? Habitualmente menos comum, mas que vem ganhando também muita expressão aqui no nosso meio, né? Então, também para o jovem, serve o alerta. Vale a pena parar de usar isso. E eu acho que também em relação ao cigarro eletrônico, hoje em dia os pais precisam ter uma postura mais ativa, né? Como a gente comentou, são adolescentes. E de alguma forma eles vão ter acesso a isso. Então, os pais têm que perguntar, têm que explicar, têm que também, de repente, pegar um vídeo desse e mostrar para essa criança. Porque, no fim, adolescentes ainda estão aprendendo. Então, né, do quanto que vai fazer mal, do quanto que vai fazer diferença. Porque sempre tem um que vem aquela história assim, ah, mas a minha avó fumava e tinha 90 anos e viveu até 90 anos. Sempre tem. Mas são exceções. Quando a gente pega o geral, a maioria, o desfecho é outro, né? Não precisa ir longe, né? Essa semana eu atendi um paciente que tinha nódulos pulmonares, fez uma biópsia, cirurgia, né? Pra ver o que que era e era uma, infelizmente, não era um tumor, era uma infecção por fungo até, uma coisa relativamente rara. Eu fui lá no consultório mostrar o resultado. E ele é tabagista, tem enfisema e acabou de passar por uma cirurgia pra ver. E eu falei, ah, então, agora então paramos de fumar, né? Ele, não, doutor, agora não. Eu não tenho câncer, né? Então, eu falei, mas você não tem câncer, mas o senhor tem enfisema. Ele falou assim, poxa, mas eu tenho um parente que não fuma e tem enfisema. Então, assim, a nossa lógica nem sempre ela vai de acordo com... É isso de novo. Nossa cabeça não é feita pra entender estatística, ela é feita pra entender fatos e histórias, né? Só que, assim, pra cada um... O que me convém, né? Que não fuma e tem enfisema, que existe, claro, tem outros fatores que podem levar, existem 20 outros que têm enfisema porque fumam, né? Então, assim, a chance dele ter enfisema não porque fuma, por outro motivo, é muito pequena. Mas é aquilo, a pessoa vai colocando na cabeça coisas que justificam os atos dela. Mas é uma coisa que vocês tocaram que é muito importante, e eu sei que alguns médicos, eu mesmo, né, ouço bastante o Unimedital, que eu achei bem interessante, é uma mensagem pros médicos, né? Tabagismo é uma doença, certo? Isso é um consenso, tem SID pro tabagismo, né? Tem código de doença. Então, assim, se um paciente chega no seu consultório, você faz um diagnóstico de diabetes, você não vai falar nada pra ele? Você vai mandar ele embora pra casa sem dar nenhuma orientação? Por mais que você não vá tratar, você ignora aquilo? Então, por que que o tabagista você ignora? Ignora, às vezes o médico simplesmente ignora. Muito, muito. Porque é uma doença gravíssima. Metade dos pacientes que fumam vão morrer por causa do cigarro. Mortalidade 50%. Você não vai fazer nada em relação a isso. Então, no mínimo, uma orientação você tem que dar. O paciente espera isso do médico, né, gente? Às vezes o paciente é só isso que ele espera, um empurrãozinho. Claro, você tem uma doença que tem uma chance enorme de te matar, né? Orienta isso e vamos, se outra tal, encaminhar, vamos fazer o que for possível. E o que me chamou bastante a atenção, que eu estava dando uma olhada ali nos dados, é isso, que das 8 milhões de pessoas que morrem por ano do tabagismo, 7 milhões são associados ao consumo direto, mas mais de 1 milhão de pessoas são pessoas que têm um tabagismo passivo. Então, não é só fazer mal para si mesmo, para quem está ao redor e para quem está próximo, principalmente crianças, mulheres grávidas, enfim, parentes próximos, né? Essa é uma mensagem que é duro para o tabagista ouvir. Ele precisa ouvir, porque ele precisa ter consciência disso, né? As leis que existem para limitar o cigarro nos lugares, ela é justa, né? Porque, assim, você está expondo pessoas que não fumam a uma coisa que pode também trazer as mesmas doenças que vem para o tabagista, vem para quem está exposto ao cigarro. Talvez uma proporção menor, mas 1 milhão e 200 pessoas morrem no mundo por causa disso, né? Por ano, né? Por ano, por ano. É. Quando você fuma do lado de alguém, né, que não fuma e está inalto naquele cigarro, você está agredindo fisicamente aquela pessoa. Ela tem razão de ficar brava com você, entende? Eu acho que tem um ponto importante, que como a criança ou o adolescente aprendem muito por modelo, e a nossa iniciativa aqui visa uma iniciativa até maior, assim, o impacto no nível individual que esteja nos ouvindo, mas no nível coletivo, né? A gente atua no dia a dia individualmente com as pessoas, mas o impacto na nossa prática, ele deve ser na comunidade, para o bem. Então, e às vezes com informação. Aí esse fumante, né, que tem um filho, que tem um neto, né, não só a exposição à fumaça do cigarro nociva, mas a exposição ao exemplo, à publicidade que nós nos referíamos no início, subliminar, não aquela proibida, né, mas aqui é do dia a dia, do exemplo. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, que pode inclusive ajudar as pessoas com mais idade, fumantes, a ter uma suscetibilidade maior a abandonar o cigarro. E assim, muito embora nós possamos ajudar e devamos ajudar, não somente com a orientação e até com tratamento, né, tratamento envolve medicação e também medidas de suporte, né, Apesar, então, dessa noção, né, de que nós temos o tratamento e há grupos de suporte para ajudar os pacientes, 80% dos fumantes param sozinhos. Então, eu acho que em relação à mensagem, né, dessa suscetibilidade do indivíduo em conseguir parar, a gente tem que trabalhar mais a questão de confiança também dos pacientes. E, em termos de suporte social, familiar, vai ser fundamental para minimizar principalmente a ansiedade em relação a algumas tentativas frustradas. Mas esse fato que eu acho que é importante destacar, 80% dos fumantes acabam parando sozinhos mesmo. Tem que ter a força de vontade junto, né, porque é difícil quando vai por ordem ou alguém que pediu para a pessoa parar, mas com esses exemplos todos, né. É, e assim, a média, em média, as pessoas vão parar de, vamos supor assim, uma tentativa de parar de fumar com tudo que tem direito, com remédio, com suporte, né, Acompanhamento, acompanhamento, ou seja, em grupo individual e tal. As melhores estatísticas mostram 30% de eficácia, né. Isso, isso tudo que a gente sabe que é tudo bem, trabalhadinho, né, na vida real, é um pouco menos, vamos dizer assim, cuidadoso esse acompanhamento, né. Então, a chance já é um pouco pequena. Na média, quem parou de fumar tentou já 3, 4 vezes antes, né, na quarta tentativa, por aí que as pessoas conseguem parar de fumar. Para algumas é mais fácil, para outras é mais difícil, né. Mas nenhum caso funciona quando a decisão é externa e não interna. A pessoa tem que, é uma porta que a pessoa abre de dentro, ninguém consegue abrir de fora. Ela tem que estar disposta, ela tem que querer, porque ela vai ter que passar por aquilo, né. É ela que vai ter dificuldade, que vai ter que se controlar. E a gente imagina que, assim, imagine você ter que mudar um hábito, né. A gente forma, aliás, isso está envolvido no tabagismo em si, né. A gente forma os nossos hábitos para simplificar a nossa vida, né. A gente tem um estímulo, aí você faz alguma coisa. Por exemplo, você viu um chocolate na mesa, você comeu, falou, meu, isso é muito bom. Isso dá um reforço positivo e você, da próxima vez que vê um chocolate, você olha, vou comer. E você, às vezes, você nem pensa mais. Aí o chocolate comeu, porque sabe que é bom. É muito bom e no curto prazo, tu não vê nada de ruim. Também tem isso, né. Porque não é no curto prazo que a gente vai ver, a não ser, claro, tem o cheiro, tem essas questões. Mas fora isso, por exemplo, ah, comeu o chocolate feliz, mas não vou saber das outras diabetes, ou engordar, tá tudo, é. E de novo, a nossa mente, ela é ruim em algumas coisas, né. Se você, por exemplo, você vai bater o braço e ficou roxo. Você consegue ter uma associação imediata de causa e efeito. O meu braço está roxo porque eu bati. Agora você fumou 10 mil cigarros. Quando você foi para o 10 mil e um, você tem, apareceu um câncer. Pô, vai convencer que, qual foi deles que te deu o câncer? Foi o primeiro, foi o... É, não vê que é um acúmulo, né. É difícil você fazer essa relação. Aí você vai para a estatística, de novo, nossa cabeça com a estatística. Ela não costuma acreditar muito nisso, ela acredita na vida real, né. Bateu, tá roxo. Então é difícil, ah, e fora isso que assim... Mostrar o quanto é ruim, né. É, e a gente, né, assim, falou do tabagista, falou que ele não... Que ele não pega leve quando está fumando, o outro está lá com a fumaça. A gente deu uma maltratada no tabagista aqui, coitado, né. Mas assim, é muito difícil para o tabagista parar de fumar, né. A dependência da nicotina é uma das piores dependências que tem. A nicotina é uma das substâncias que causam mais dependência. Mais do que muitas drogas, né, que a gente conhece. Cocaína, etc. A nicotina é mais. Então não é só a percepção, não é só a vontade, ela precisa realmente, né, assim, ter um grande esforço para conseguir parar de fumar. Não, sem dúvida, eu acho que é complicado, assim. Mas o que a gente estava vendo é que, assim, é... Que parar de fumar em qualquer etapa é muito... é bom. Vai trazer... em pouco tempo já começa a trazer benefícios para a pessoa, né. Como é que é essa relação dos malefícios que o cigarro causou até o momento e o parar de fumar? Como é que a gente sabe a respeito disso? Então, o que se sabe é que parar de fumar em qualquer idade melhora desfechos em saúde. Desfechos em saúde, em linguagem simples, é doenças, né, problemas de saúde. Não só morrer, né. Não só o câncer, né, doença no aparelho circulatório e outras. Os pacientes que conseguem parar de fumar antes dos 35 anos, em geral, têm uma expectativa de vida muito parecida com quem nunca fumou. Então, quanto antes parar, melhor, né. Se não for possível parar aos 35, né, que se pare quando for o momento certo, né, para cada indivíduo, né. Então, mas de qualquer forma, não só em termos de vida, em termos de quantidade, mas de qualidade de vida, essas pessoas vão estar realmente ganhando, conquistando algo. Eu acho que é uma conquista. Parar de fumar é uma conquista, né. Conquista individual é uma conquista também coletiva, né. Por esse motivo, eu acho que estamos aqui conversando. É, e até naquele caso extremo, né, do universo, né, se for do 35 anos, uma pessoa de 88 anos que está com tumor, avançado. Ah, agora não adianta mais parar de fumar, mas isso até ali você tem benefício. Quem tem os pacientes com tumor avançado que param de fumar, em geral, evoluem melhor do que os que não param. Então, até lá no final também dessa escala, existe benefício em parar de fumar. E tem aquele número que até 20 anos depois que você parou de fumar, ainda tem um risco maior. Depois de 20 anos, teoricamente, o risco de câncer, acho que é só de pulmão? Que de reduziria e é parecido com a população. Ele nunca é idêntico, ele nunca é idêntico ao de quem nunca fumou. Ele é superior, mas diminuiu bastante. Então, após 15 anos da abstinência do tabagismo, a redução de risco de câncer de pulmão, em particular, é de 80%. Então, assim, é bem significativo. E um fumante, isso são dados aí de um estudo, esse é um dado de um estudo dinamarquês, que foi publicado em 2015 no Jornal da Associação América Americana. A pessoa que é fumante acima de 15 cigarros dia e consegue reduzir 50% isso, vamos dizer que a pessoa fume 30 cigarros dia e diminua para 15 cigarros dia. A redução do risco de câncer é da ordem de 30%. Então, até mesmo a redução do consumo já impacta em termos de risco de doença. É legal a gente comentar isso, porque só reduzir também já muda, isso é verdade. É melhor. É que na cessação, na hora que a pessoa vai parar de fumar, é muito difícil ela se manter, por exemplo, com um cigarro por dia. Para quem fumava um máximo por dia, às vezes é mais difícil ela ficar fumando um por dia do que parar de uma vez. Porque quando você para de fumar, com o passar do tempo, os receptores que a gente tem lá no cérebro para a nicotina, eles vão diminuindo em número. E aquela vontade excessiva de fumar, ela vai também reduzindo. Só que para isso você precisa de tempo sem cigarro, sem nicotina, né? Toda uma adaptação, né? Enfim, é criar um novo hábito de não fumar, no caso dele. Isso. E a pessoa que está fumando um por dia, ela não consegue passar de um certo ponto. Então, às vezes ela tem que se segurar muito mais, ela tem muito mais vontade de fumar do que alguém que está, por exemplo, nem tanto tempo. Dez dias sem fumar, duas semanas, começa a diminuir um pouquinho aquela tensão, né? Aqueles períodos de fissura que é uma vontade meio que incontrolável de fumar, mas que em geral duram cinco minutos. Se a pessoa conseguiu se distrair e mudar, aquilo passa. E com o passar do tempo vai diminuindo esses episódios de fissura, tanto em intensidade quanto em frequência. Em geral, vão uns três meses para a pessoa deixar de sofrer, vamos dizer assim, né? Ah, eu parei de fumar, eu ainda tenho vontade, mas já não é um sofrimento ficar sem cigarro. Eu acho que esse é um dado importante em relação àquela pessoa que está tentando reduzir o consumo. Se fala muito em termos de recaída, de recaída, em qualquer tipo de dependência. Que às vezes gera um sentimento de frustração, recaída. Mas existe uma diferença entre lapso e recaída. Então, às vezes a pessoa volta a fumar e adota os mesmos mecanismos que ela conseguiu para parar de fumar em pouco tempo e consegue novamente. Então, o lapso não é a mesma coisa que recaída, né? E a fissura é uma coisa que tem que ser trabalhada na manutenção. Quando a pessoa realmente consegue parar de fumar, às vezes ela tem fissura por muito tempo, né? Mas na avaliação do próprio íntimo, essa pessoa tem que entender e lembrar por que ela, em primeira análise, parou de fumar. Seja porque ela queria dar um exemplo para o neto ou para o filho, porque esse problema não passasse entre as gerações adiante. É um grande mal aí de saúde pública que nos acompanha. Seja porque ela queria ter mais tempo de vida, para aproveitar a vida e com qualidade, né? Aquilo que realmente motivou a parar, deve ser realmente acionado novamente para que ela volte a... Escrever na porta da geladeira. É, isso é uma das recomendações. Escreva cinco coisas, cinco motivos pelo qual você está querendo parar de fumar. Guarda numa listinha, pode deixar na sua carteira, leva com você. A senhora que der vontade, lembra, dá uma abrida ali, vê aquilo que você escreveu. Vamos aproveitar o momento, então eu queria assim, que vocês colocassem um pouco como é que a gente pode incentivar alguém a parar de fumar, porque eu acho que algumas vezes para um familiar ou para alguém, a pessoa que vai receber a informação se sente ofendida, muito mais do que aceitando como uma coisa boa. E de repente algumas dicas ou orientações, o Rogério estava com o Instagram falando bastante a respeito disso, ficou um trabalho muito legal. De para quem quer parar de fumar, que caminho começar, porque como a gente comentou, sozinho dá para fazer, dá, mas às vezes vai ser mais difícil porque a gente precisa daquele apoio moral que ajuda bastante. E às vezes é o melhor de ser alguém de fora do que alguém de dentro do seu círculo, né? Então se vocês puderem conversar um pouquinho. Eu por um tempo pensei muito nisso, né? Porque o que me incomoda ainda, que sempre me incomodou na prática clínica, é o paciente que fuma, que quer parar de fumar, mas que simplesmente não dá aquele passo que é partir para parar de fumar. É quem tem fases dentro do tabagista, né? Aquele que ainda acredita que fumar está tudo bem, aquele que já sabe que fumar é ruim, mas que não quer parar, aquele que quer parar, mas não está preparado, e aquele que está preparado. São as fases, né? E depois as outras fases. Mas o difícil, e a maioria dos pacientes ou das pessoas que fumam estão nessa fase. Ah, eu queria parar. Mas não dá o passo adiante. Então assim, a gente pensa em mil maneiras de explicar isso, com dados, com benefício de parar, etc. Mas eu acho que ao invés de um discurso motivacional, vale muito mais a pena um discurso direto. Objetivo. Começa. Faz alguma coisa. Sai de onde você está. Dá um passo. Qual o passo que você pode fazer? Assim, é totalmente seguro. Você, por exemplo, que fuma 60 cigarros por dia. Joga tudo fora, amanhã não fumo mais. É diferente. A pessoa tem ideia, assim, de abstinência, e tem na cabeça abstinência de drogas, abstinência do álcool, que a pessoa, às vezes, tem quadros graves que precisa até ficar internada. O cigarro não faz isso. A abstinência de cigarro é diferente. A pessoa não precisa ficar internada. Ela pode simplesmente parar. Experimenta. Você quer parar? Não, joga fora o cigarro. Joga fora o que tem em casa. Não tem acesso fácil. Não tem acesso fácil. E tendo a segurar o máximo que dá. Assim, você vai morrer por causa disso? Não, não vai correr perigo. É muito mais perigoso ou mais arriscado você colocar o próximo cigarro na boca do que você fazer isso. Então, assim, dá um passo, assim, haja, haja. Essa é a mensagem que a gente dá. Porque você pode vir com mil discursos motivacionais, porque mil coisas, você vai tocar um, você vai tocar outro, alguém vai sentir. Mas, assim, fazer a pessoa se mexer, não tem quem faça. De novo, é uma porta-cabe de dentro. E, assim, cada um tem um limite, tá? Assim, tem pessoas que têm que estar no fundo do poço para entender que deu o cigarro para ela, né? Tem outros que... E às vezes não tentasse isso, né? Tem outros que... Mas, assim, independente em que momento você está, faça uma tentativa. Se você não conseguir, busca ajuda, tenta de outro jeito. De novo, em geral, as pessoas levam quatro tentativas, em média, para conseguir parar. Então, faz a primeira e vê como é que se sente. Muitas pessoas vão se surpreender que vão ver que não era tão difícil quanto pensavam. Isso é o problema que eu tenho de feedback de alguns pacientes que pararam de fumar. Outros vão ter dificuldade, aí busca ajuda, né? Eu acho que a informação também é um dos principais meios de tu ajudar a pessoa a parar. Porque, às vezes, a gente subentende que a pessoa sabe aquilo, que é o quanto é ruim, o quanto faz mal, mas, no fim das contas, a pessoa, ela geralmente ignora essas informações, né? É. Eu acho que até a informação há bastante, né? A questão é a fase que a pessoa se encontra, como o Rogério estava trazendo, em relação a essa fase de que ela não está nem contemplando, a ação de parar, ela pré-contempla, né? É mais difícil agir nessa fase, né? Informação não falta, mas, às vezes, a pessoa realmente nega aquilo como um problema, como um vício e tudo mais. Mas há muitas pessoas que oscilam dessa fase para uma fase em que ela contempla parar, de fato. Talvez nessa fase é que o profissional possa ajudar mais enfaticamente. Ou, às vezes, até, como boa parte dos fumantes, como eu já comentei, param sozinhos, né? Algumas histórias, às vezes, que são de familiares ou de conhecidos, podem ser o estímulo final para que ela realmente pare, né? Então, eu ouço muito pacientes perguntando, né? Você fuma? Não, fumava, parei. Mas, que bom, há quanto tempo e como foi? E é muito frequente ouvir dos pacientes a seguinte colocação. Parei do nada, eu simplesmente joguei fora um maço de cigarro, né? Isso é uma coisa interessante porque foi estudada cientificamente, né? Alguns grupos de psicosa, um grupo de Stanford, já também nos anos 80, mostrou que há duas formas principais de se parar de fumar. A forma abrupta ou a forma gradual. Parece que a forma abrupta é a mais eficaz. Mas, de qualquer forma, a história da cessação do hábito do tabagismo é única para cada pessoa. então, o que é importante é tentar realmente se ver livre desse mal. E daí, como a gente estava comentando ali, como é que o familiar poderia, digamos, incentivar? Seria marcando uma consulta com o pneu ou com o médico da família, assim? Enfim, para o paciente. O familiar, ele precisa ser empático se ele quer ajudar quem quer parar de fumar, tá? Ele não pode se colocar numa posição em que ele está de um lado e o tabagista do outro. Você precisa parar de fumar, isso é ruim para você, isso não sei o que lá. Então, como que você é empático nessa situação? Imagina uma coisa que você gosta muito. Vamos supor, quer ver uma coisa que algumas pessoas vão entender? Você está proibido de mexer no seu celular por uma semana. Hoje em dia, o que a gente vê? A pessoa está num ambiente que ela está esperando, por exemplo, ah, cheguei aqui para gravar, estou esperando a Rafa chegar, não tenho o que fazer, o que eu pego? Pego o meu celular e vou. Um tabagista, se ele está onde ele pode, ele pega um cigarro e fuma, tá? Ah, cheguei em casa, eu quero relaxar um pouco, pô, estou cansado, pego o celular e o Instagram. O tabagista, se ele em casa, ele pega o cigarro e fuma. Olha como a coisa liga e olha como existe e como a gente tem que pensar um pouquinho também sobre o que a gente está fazendo, se não tem uma certa dependência. De hábito mesmo, né? De alguns hábitos que, assim, a gente vai colocando a nossa vida para facilitar alguns momentos. Então, assim, você toparia? Então, fica sem o seu celular uma semana e vamos ver se você sem o cigarro, vamos fazer junto. Pensa assim, qual a dificuldade eu teria em fazer uma coisa dessa? Você vai pensar das vezes, você vai falar, putz, não é tão legal. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Isso não tem nada envolvido de dependência, né? Assim, de substância causando independência. Então, assim, tem que pensar, se colocar no lugar do outro, entender a dificuldade, né? Colocar que você entende e não ficar cobrando. Assim, é uma semente que você tem que plantar e um dia ela pode crescer. Talvez leve meses, anos, né? E essa postura de crítica, né? É uma postura que os profissionais, sem querer, acabam adotando. Então, e que os familiares, replicando o modelo, às vezes, que vem dos próprios profissionais, também fazem. Mas quem gosta de crítica, né? Então, às vezes, a crítica gera mais ansiedade e diminui o senso de auto-eficácia ou de confiança em parar. E como o Rogério falou, às vezes a pessoa já tentou duas, três vezes. E essa cobrança, essa crítica, acaba sendo contraproducente, né? No sentido de deixar a pessoa mais ansiosa. O famoso suporte que ela precisa ter, encorajamento dos familiares, acaba não havendo, né? E ela se sente incapaz de dar o primeiro passo. Então, eu acho que essa mensagem é importante mesmo. E, às vezes, aí você coloca numa posição de defesa, tipo, agora que eu não vou parar, né? Já que você está querendo me cobrar. Acho que tem muito, né? Aí fica pior, vai ao contrário, né? Então, gente, foi muito bom o bate-papo. Gostei muito de ter vocês aqui. Acho que vai ajudar muita gente. Eu queria saber se vocês têm mais alguma mensagem, alguma informação, algo que queriam deixar para o pessoal que está assistindo a gente. não, acho que a gente falou as principais coisas. Sempre que sempre tem muita coisa para falar de tabagismo, né? Isso, é que a gente, se for deixar, né? Fica aqui até amanhã. Cada um tem uma particularidade, cada um tem uma história, cada um tem um jeito com que lida com o cigarro, né? É muito individual. Algumas pessoas, eu falei aquela coisa de, né? Ah, já faça alguma coisa. É claro que algumas pessoas precisam de uma atenção um pouco especial. Pessoas que têm problemas psiquiátricos também, assim, já não dá simplesmente para parar de fumar. Pessoas que fumam mais de um maço por dia, talvez seja necessário, né? Assim, uma consulta com um médico que te ajude. O que eu disse que, assim, você pode tentar, o risco é muito pequeno. A exceção seria, assim, os pacientes psiquiátricos, né? Para até colocar um pontinho aqui de correção no que eu falei. Mas, em geral, assim, não é uma coisa que você tem que ter medo de parar de fumar. Às vezes a pessoa tem medo do fracasso, de tornar público, né? Uma tentativa e não conseguir é um fracasso para ela. Os outros vão ver, podem criticar, podem... Então, assim, tente, né? Faça, faça o melhor. Cada obstáculo tem que ser visto não como um muro, mas como um degrau, né? Assim, você... Ah, tem obstáculo? Tá, vamos subir, vamos passar por ele. Se você ver como um muro, você já para antes, né? Nem tenta seguir adiante. Seguir adiante. A minha mensagem, o começo cinta, direta, seria que vale a pena. Vale a pena parar de fumar. Então, isso vem de um profissional que acompanha pessoas com doenças diferentes, não só câncer, né? Mas eu também sou internista, clínico, vejo pacientes em hospital, também pacientes em UTI. Tive essa insatisfação de ver a consequência trágica do cigarro nesse cenário. Mas, no dia a dia, lidando com pessoas que têm problemas variados ou que têm mais preocupações em vir a ter problema, o cigarro realmente não é bom em nenhum sentido. Então, não é para o indivíduo e não é para a sociedade. Então, a mensagem final seria vale a pena parar de fumar. Obrigada ainda pelas considerações finais de vocês. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Siga o Unimed Blumenau e acompanhe os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, no Instagram e no YouTube. Até a próxima!